Pessoal, esse vídeo viralizou nas redes sociais e fala do novo presidente do Senegal a dar uma ameaça contra a França. Então, ele aqui viralizou o vídeo, né? Ele na ameaça diz que é o tempo da França abandonar o continente africano e faz promessas em relação à nova moeda que eles estão para criar, para eliminar o franco-sefiá, que é uma moeda neocolonialista. Então, esse homem que está aqui é de Omae Faye, o novo presidente do Senegal. E eu vou aqui fazer uma tradução rápida dos primeiros 30 segundos. Espera, porque tem aqui uma nota importante que eu vou falar daqui a pouco desse vídeo mesmo. Então, vou aqui traduzir pelo menos os primeiros 30 segundos e depois vou aqui dar o meu comentário, tem aqui uma nota importantíssima desse vídeo. Acompanhe. Eu vou aqui traduzir para vocês. É hora de fazer uma tradução rápida dos primeiros 30 segundos. Chegou a hora da França tirar o pé da nossa garganta e eliminar essa opressão que a França tem feito no continente africano. Centauros de miseria, trafico humano, colonização e neocolonização têm causado um sofrimento imensurável. Depois fala que séculos de escravidão, de tráfico humano, de colonização e neocolonização têm que chegar até o fim. Chegou a hora de colocar o fim a esse ciclo de opressão. Chegou a hora da França nos deixar em paz. Chegou a hora da França seguir o caminho dos seus vizinhos europeus. Os vizinhos que já abandonaram a África, eles dizem que não abandonaram ainda. E aprendeu uma lição importante de independência. A Alemanha é a maior potência econômica da Europa. que é muito maior do que a França, de uma forma significativa. Que é, nesse momento, está nesse momento no lugar número 3 ou 4 das maiores economias do mundo. Nesse momento está em terceiro lugar, né? Ou ultrapassou o Japão. A Alemanha não escraviza e não explora nenhum país ou nenhuma outra colônia. Eu posso mencionar a Itália, eu posso mencionar a Espanha, que tinha colônias antes. E ele depois diz aqui que pode mencionar a Itália, a Espanha e outros países também, que tinham colônias em África ou no mundo, né? Que já não exploram mais. Então, ele diz que não interfere diretamente nesses países e não coloca lá líderes que são fantoches nesses países, né? Para dar um projeto de neocolonização. Então, esse é o discurso no presente do Senegal, que vira a zona das redes sociais. Nem tanto esse discurso, apesar de ser um discurso bom, dele estar lá a falar contra a França, e até chegou a causar um alarme em França. Atenção, né? Em França está se falando muito disso. Novo presidente do Senegal, que deve ser o próximo que vai desligar as relações com o país europeu. Esse discurso não é verdadeiro. Então, o discurso é um deepfake. Mas é um discurso... Eu não diria tanto deepfake. Por quê? Porque... O Dilmaier Faye, né? Apesar do discurso não ser dele, mas sim do Sonko. O Sonko... Então, você sabe que Sonko é que é a maior oposição do Senegal. Foi ele quem colocou esse homem... Ou deu suporte, né? Para colocar esse homem no poder. E Sonko é que fez esse discurso. Esse discurso, na verdade, é do Sonko. Não é do Dilmaier Faye. Esse discurso é do Sonko. Aquele homem que eu vos falei que seria o presidente do Senegal. Então, o Sonko, aqui, Osmane Sonko, que é esse homem que eu tivera vos falado, que ele é quem seria o novo presidente, supostamente, né? O novo presidente do Senegal, mas a França interferiu. E a França conseguiu eliminar da corrida. O discurso é dele. O discurso é dele. E se fez aí uma alteração com deepfake, né? Com inteligência artificial. E pegaram o discurso do Sonko e colocaram na boca do novo presidente, o Dilmaier Faye. Nem tanto o novo presidente do Senegal, né? Está aqui, o Dilmaier Faye. Ele tem também como promessa eliminar a presença da França no continente africano, especificamente no Senegal. Então, uma das promessas do Dilmaier Faye é de eliminar a neocolonização da França no Senegal e também eliminar o franco se enfiar. Apesar do discurso não ser dele, ele tem também essas promessas. E segundo algumas mídias, né? Do Senegal e do mundo todo. Dizem que ele é mais radical do que o Osmani Sonko. Então, segundo algumas pessoas, né? Algumas mídias, dizem que Dilmaier Faye chega a ser mais radical. Parece que não, né? Talvez por ter aquela aparência mais jovem. Mas a mídia diz que ele parece ser mais radical. Ele é mais radical do que o Osmani Sonko. Então, o discurso que vocês estão a ver nas redes sociais não é da autoria do presidente Senegal. Já houve lá uma alteração de inteligência artificial. E, epá, está realmente a ficar difícil saber que imagem é verdadeira, né? Contribuição artificial. Mas essa imagem foi alterada. Mesmo os lábios também foram alterados, mas prontos. E o discurso original é desse homem que está aqui. Mas ambos os homens são do mesmo, né? Da mesma coligação, sei lá, do mesmo partido. Eles apoiam-se entre si e têm as mesmas ideologias. Então, eu acredito que o 900 Senegal pode levar esse plano em frente. Mas ele não prometeu nada. Ele não declarou nenhuma guerra contra a França ou os chazinhos da América. Mas ele é pan-africano e nacionalista. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos. Mas, segundo a mídia, ele chega a ser mais radical do que esse homem que está aqui. E eu dou pra esse vídeo porque muitos de vocês colocaram nos comentários, né? A me perguntar se ele realmente falou isso ou não. E a resposta é não, ele não falou isso. Mas ele tem essa ideologia de eliminar o Franco, se afiar e acabar com a influência da França no continente africano. Eu quero ver a tua opinião sobre esse deepfake, né? Se você acha que, mesmo não sendo o discurso dele, ele pode levar esse plano em frente. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. E partilha esse vídeo nas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp. Porque esse vídeo chocou o mundo todo. Chocou a África, chocou a França. Mas é um discurso que é dos manes são co. Mas é para ambos partilham a mesma ideologia. E oxalá que ele leve esse plano em frente. Me siga aqui e se inscreva no meu canal do YouTube. O link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.